Fala galera, Perno de Pau FC aqui, é o Canela CR7 O negócio é o seguinte hoje Desafio do Ronaldinho Gaúcho É fácil, ó, nós vai ter 10 chances pra acertar o travessão Eu vou acertar umas 10, mano Vai ser fácil Ronaldinho Gaúcho, nós vai te ensinar como jogar bola, ó O negócio é o seguinte, pai, ó O negócio é o seguinte, galera, ó Hoje o cacor tá ausente, cacor tá de pé Ganhou 400 no desafio lá Fala aí, galera, ó Só curtir na praia aqui, ó Enquanto a molecada tá lá gravando Então, galera, ó Pra vocês não sentirem a falta lá no vídeo, lá Eu envio o senhor de 70 anos O CR70 Pra estar podendo Fazer minha parte lá, beleza, galera, ó Estou aqui na praia divertindo A convite do Neymar, convidou eu Você deu o apartamento pra mim lá Abraço a todos vocês, tamo junto Não se esqueça De meter o chute no like E se inscrever àqueles que não foram inscritos, beleza Pra ajudar nós a continuar crescendo a cada dia mais Abraço, beijão, tamo junto Um feliz ano novo a todos vocês E deixa eu voltar pra praia que tá muito gostoso É nóis E lá, lá atrás Você tá de férias, tá na casa do Neymar Lá um negócio aqui, pessoal Eu trouxe alguém pra cobrir ele hoje Eu trouxe o meu pai pra cobrir o Castor hoje Cobrir as férias do Castor Vem cá, papai Agora é eu que é meu pai Ó, esse aqui é o meu pai Já faz tempo que ele é meu pai Fala aí que o senhor ia desafiar o João Paulo com um desafio particular É minha morte desafiar o João Paulo, né? É minha morte desafiar o João Paulo, né? E aí não joga nada E aí não joga nada, pode falar? É não, é quem quer ser mãe, joga melhor É isso aí, galera Mete o chute Nesse like Fala, galera Fala, galera Fala, galera Perno de pau, ó É aqui, ó Os pernos de pau aqui Fala, galera Aqui, ó Canela CR7 O negócio é o seguinte, pessoal Ganhei essa chuteira aqui Novinha Verde Limão Alá Cristiano Ronaldo Vou jogar fácil hoje 10 pontos de travessão Obrigado aí, ó Pedro É nóis Tamo junto Pedro aí, ó Valeu, Pedro Esqueci o nome da cidade agora, brother Ó Valeu, Pedro Pela chuteira Pessoal, caixa postal dos pernos de pau Tá na descrição Quem enviar a carta Quem enviar a chuteira Quem enviar a camisa da sua cidade Camisa do seu time A gente usa Aqui no canal É nóis Eu vou fazer, hein Lixou Lixou Nossa, véi É assim, Ronaldinho O que você fala, Tiofim? Nossa, desonrou na faca Tá bem, que mil, cara Falando com a opção É isso que eu acertava uma só, hein Chuta bem, amor, véi? Desse jeito aí, se me dar um caminhão de bola Não acerta o número pra ver a só Tem que ter que ir lá Tem mais duas chances, cara Lixou Lixou Errou Cachigo garantido A última De dez eu acerto mais que uma Caralho Capaz, acertou uma, cara Ó, caixa postal aí, pessoal Pode falar? Ou pode falar mais? Pode Não, você vai começar a falar agora Ah, começar? Então pode começar a falar Desde o começo? É, desde o começo Eu vou desafiar essa molecada É isso? Isso E eu vou desafiar o João Pomba Certo? Isso Mas o nome dele não é Pomba, nada Acorda pra cuspir Quem acha que você é melhor que o João Pomba Manda comentar aí embaixo Quem acha que eu sou melhor que o João Pomba Comenta aí embaixo CR70 Agora mete o chute lá Não posso falar mais nada não, né? Não, agora acabou Chega Não tem como um dia atrás Domingo no mês Virar em tudo Brasil Roletion Viva 1 4 0 Nada como se a céu Dá de vida Hashtag papai Vai 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 Melhor que o João Pomba Põe o João Pomba e o João Pomba e o João Pomba Pode ir Pode ir Aê Aê Saca um dói aqui, ó Uh Vamos, é Essa chega, hein Uh Oh, 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 oh Oh, na trave Valeu, produção Valeu A Braceira A Braceira Chega Vem cá, pai Depois ele pega a bola Vem cá Ó Nós vimos aí que o meu pai joga mais o João Pomba E nós, no Pineirão que nós fizemos A lesão atrapalhou, a lesão atrapalhou Isso daí tá lesionado, Sozei É, em todos nós vimos que ele tá lesionado Mas substituiu o Castor Castor bem, não substituiu? O Castor tá na praia Na casa do Neymar E ele substituiu bem aqui, ó Hashtag papai Comenta aí CR 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 CR70 CR70 É nóis, galera Fala tchau aí, Sozei Tchau mesmo Não pode mostrar a língua, não, né? Salve, galera João Pomba na área O negócio é o seguinte, galera Você direto Se você quer ver Eu destruir O CR70 Eu quero 50 mil likes nesse vídeo Eu não vou perdoar, não Dá 50 mil likes aqui Que eu vou destruir o CR70 É nóis Vou acertar pelo menos umas 4 ali, galera Se não acertar 4 Vai tomar um murro, hein? Uh 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 Lixo Respeita o rei Respeita ele mais pouco, gente Nossa Lixo Ridículo Cadê a força? Cadê a força? Mas O CR70 vai ganhar do C, filho De letra Salve, galera Aqui é o cachorro Eu quero falar pra vocês Que o castor Foi pra praia Mas sabe por quê? Ficou com medo de vir aqui desafiar eu hoje Aí ele pegou Foi viajar Mas é o seguinte, galera Eu sou o mito Ele não é Comenta aí Hashtag Cachorro mito, galera Porque eu sou o mito Ó, presta atenção Eu vou provar Vai acertar nenhuma Nenhuma Ó, galera Ó Ó lá Não vai acertar nenhuma Nenhuma Lixo 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 Tá aí Chutando as bolas Cadê o lixo? Tá aí Não, ele não acertou a duas Eu já não tomo cartilho É um lixo Errou Nossa 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 É muito ele Lixo Ridículo Eu já tenho uma, galera Ridículo Fala, galera Do canal Pé de Pau Galera Hoje a participação especial Aqui do brother Aqui, ó Lucas Suárez Vai vender ele agora Eu sei que ele vai fazer os 10 Queria agradecer A Giovana Presentes Mãe dele aqui, ó Tá loja O Giovana Presentes Ajudou a nóis com essas duas bolas É nóis Brigadão, galera Ó Jogamos os presentes Pé de Pau Recomenda É nóis Vai lá, pô Que é o Lucas Vai acertar, pô Vamos lá, Lu Acertou Vou acertar, vim Vou acertar, vim Acertou Vou acertar uma e paca o Canelo Fala, pô Fala, galera Fala, galera Fica o caroço Vou mandar um salve aí pro Léo Fatruz Galera, ó Inscreve no canal dele É nóis, galera Salve aí Matheus, Brits, Adriane Adrian, Vitor Pedro Pedro Urias Emanuel Biel Álvaro Jorge Matheus Luiz É nóis, brother Galera, ó Caixa de postal na descrição, ó Se quiser mandar Guacui pra nóis É nóis Agora vamos fazer, hein É nóis Vamos, Fih Vai, vai, vai Salve, Thiago Thiago, Salve, Marcos É nóis Filipe 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 Acertou. Nossa! Olha que lixo. Olha que lixo. Desolado. Azul, fútil, galera. Tem que fazer, hein? Lixo, o João Pomba ganhou. João Pomba é rei, velho. Tá? Errei. Então vamos ver, então. Então vamos ver. É, você ganhou essa. O rei tá voltando, galera. Eu ganhei. Onde? Primeira vitória dele no mês, galera. Fazer o quê? O rei tá voltando. Primeira vitória. Fala, galera. Esse aqui é o Matheusão, nosso brother, corinthiano. E ele vai ganhar, hein? Vou acertar, hein? Vamos lá. Vou acertar. Vai, é. Ele vai acertar mais que nós. Não acerta, o rei voltou. Não vai acertar. Nossa, mano. Nossa, caraca. Nossa. Tô meio que nós. Tão meio que nós. Tô aqui, crescer um pouquinho e vai dançar. Vai ser bom. Nossa. Só elogiar. Olha lá, Matheusão Que isso, hein, cara Você é ruim, irmão Perdeu a força A última, com força Triste, cara Ele é ruim, né Força, Matheus, é agora Ele é ruim Olha lá, é ruim Galera, eu ganhei o desafio de hoje Mas é o negócio seguinte Se você quer que eu desafie o CR70 Eu quero 50 mil likes nesse vídeo 50 mil E deixa um comentário aí o que você quer que eu faça com os moleque que perdeu aqui Deixa nos comentários Eu vou deixar vocês escolherem o castigo, galera É nóis E é o seguinte, galera Sai do nosso canal não Assiste aqui o vídeo do melhor goleiro, o Manuel Neuer E é isso aí, deixa um like pra gente Tchau 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 Tchau